Amanhã você tem que gostar muito, né? Muito, realmente. Pois é, já percebe que o lado saudável da bancada é ali, né? É junto com o QR Code. É, exatamente. O QR Code, a gente tá ali pro lado saudável da bancada, pra cá. E comi só capim no almoço, vocês foram testemunhar. Verdade, exatamente. Eu não almocei. Eu virei um herbívoro sem capim. Eu não almocei, eu comi um doce. Bom, gente, a gente vai caminhando, então, pro fim da nossa discussão hoje aqui. A gente falou sobre estereótipo e o estereótipo de várias maneiras. De que maneira o estereótipo se impõe na nossa sociedade, no mercado de trabalho. O estereótipo racial que precisa ser falado, precisa ser combatido, principalmente. E agora a gente tá chegando aqui no fim da nossa discussão. Gabi Carnal. Gabi, uma última mensagem pra quem tá assistindo a gente. Olha, eu acho que a mensagem que eu tenho pra deixar é uma mensagem que eu já falei num momento anterior, no sentido de que a gente precisa se libertar desses padrões tão rígidos. Porque ao julgar o outro e limitar a existência do outro, a gente acaba se limitando e a nossa existência vai ser parcial. Ninguém consegue ser feliz a não ser sendo exatamente aquilo que se é. A gente não consegue cortar um pedaço nosso, nem isso é bom. Então, acho que é mais interessante que nós sejamos e deixemos ser. Bom, ontem nós falamos de diálogo, hoje falamos de estereótipo, dois temas complementares. Naturalmente, ora um enfoque que teve diversão como quiz, ora depoimentos muito pesados. Concordou, discordou, é isso que te faz mais inteligente. Então, não fique só naquilo que reforça o seu mundo. Não siga o estereótipo da concordância. Não seja parte apenas daquilo que te torna igual. Ouse, ouse saber e ouse ser. Torna-te quem tu és, como dizia o grande Nietzsche. Esse é o segundo CNN Tonight. Conversaremos muito ainda, mas por hoje termina aqui. Muito obrigada pela participação de todos, pela companhia até o fim do nosso talk show, o primeiro talk show da CNN Brasil. Obrigada, Carnal. Obrigada, Gabi, pela parceria e companhia de sempre. Um grande beijo, boa noite, CNN. Inconfundível. Esta é a...